Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOVBATCH. Então acesse o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar, pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Deixa eu ver. É o começo, né? É o SK, né? É o SK, né? Deixa eu ver. Só da play? É. 5 segundos iniciais. Foi a primeira vez no palco, em Portugal, ESCAPA GAMB! Olha! Olha! Que festa, hein, velho? Da hora, da hora, mano. Eles fazem, eles vão, mano, eles dão muito valor, velho. Igual nós, mano. Essa parada é muito parecida. Eles dão muito valor a ter um camp lá no país deles e tal. Vai rolar a festa, né, velho? Vai rolar a festa, velho. SKPGAMING, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.